Bola voou. A contra-argumentação dos times bolivianos sempre é de que eles têm que jogar no calor do Rio de Janeiro também, na umidade. Eu tento argumentar isso com o Manso, mas ele não concorda. Segundo especialistas, especialmente na Colômbia, que tem as duas condições, o risco de saúde de grande calor é bastante mais do que a altitude. Embora, aí eu concordo com o Manso, as características do jogo mudam mais da altitude. Mas 4 mil e tanto já eram. 4.150. Mas tu sabe quem a gente tem que culpar por isso aí? Infelizmente é o Brasil. Porque, você lembra, nas eliminatórias de 94, o Brasil tentou subornar com sucesso o Equador para jogar em Goiaquil. Ele tentou subornar Bolívia para jogar Santa Cruz de Sierra. E Bolívia falou, não, isso foi debatido no congresso de Bolívia. Não, Bolívia vai manter jogando em La Paz e o Brasil perdeu o primeiro lado. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias e precisa vencer o Equador nesta noite em Curitiba e precisa vencer se quiser ir para a Copa do Mundo. Precisa melhorar a sua posição na tabela e também na terça-feira precisa vencer o Paraguai. Vai ser um jogo muito difícil. Fora de casa. O Brasil precisa somar. Hoje vai ser a estreia de Luiz Henrique. Também vai jogar Estevão. Mas a força física do Equador pode ser uma grande dor de cabeça para a seleção brasileira. As análises do jogo, créditos à redação Esporte TV da Globo. Bora para o vídeo. Enfrenta o Lanterna da competição e tem 12 pontos. Pode chegar ali pertinho da Argentina. Mas você achou realmente no seu raciocínio que foi bom a Bolívia ganhar da Venezuela? É, você está vendo a Bolívia agora como um potencial adversário do Brasil? E agora eu estou impactado com a declaração do Tim. O Tim já cravou. Porque a Bolívia vai ganhar todas e ficar. Vai ganhar tudo. Então não seria melhor a gente ter aquele pensamento mesquinho. Você viu o cara... O Marca e a Venezuela disparem e a gente vai lá. O cara, o Raimiro Varca, que faz o primeiro gol. Sim. Ele tira a camisa. Ele sabe que ele vai levar amarelo. Ele é em suspenso no próximo jogo. Sim. Não está nem aí. Porque fora... Eu acho que a Bolívia quase desistiu. Não, a gente vai ganhar em casa. E isso vai suficientes para levar a gente para o mundial. Um pontinho da gente. A Bolívia agora. Então, mas eu estou pensando só nessa rodada. E, lógico, estou partindo da premissa de que o Brasil vai ganhar do Equador, né? Também, se não ganhar do Equador, não adianta ser ajudado por todo mundo. É. Enfim. Não, mas esse resultado realmente eu não tenho certeza, não. Se eu ficar nesse pensamento mesquinho dos nossos perseguidores... Porque a Argentina está classificada. A Colômbia vai se classificar. O Equador vai se classificar. O Equador vai. Eu acho que o Equador está na briga. Não, se classifica. Acho que se tivesse os três pontos... É. Porque o Equador tem uma punição de três pontos. Eu acho que hoje tem dois blocos. Argentina, Uruguai e Colômbia. São os times que estão... Está fazendo muito resultado em casa também o Equador. Estão nadando de braçada. Venezuela, Brasil e Equador estão ali numa espécie de segundo bloco. E o time cravou que a Bolívia está classificada. Pode ser... Está sobrando. Pode ser agora. Pode ser sétimo lugar, né? É. É. O player. Hoje ela está na zona de classificação para enfrentar um usbequistão da vida. Também. Eu estou esperando... Isso pode ser problema para o Brasil. Um crescimento de Paraguai. Eu acho que o técnico agora que chegou... Então... A tragédia. Complicou. O Alfaro, né? É um encaixe perfeito com o Paraguai. O Alfaro é um técnico de times menores. Ele gosta de um contra-ataque. Ele tem... Agora, Inciso voltou. E não jogou ano passado. Ele estava machucado. Ele tem Inciso. Ele tem Almirona. Ele tem Gramonçosa, que acabou de ir para a Forest. Ele tem peças para ir no contra-ataque. Então, eu estou esperando um crescimento de Paraguai. Então, mas vamos pegar essa tabela aí e olhar... Desculpa. Eu falei justamente na hora que estavam tirando. Mas eu queria fazer o exercício de olhar para baixo e depois para cima. Vamos lá. Olhando para baixo hoje, o Brasil se sente na obrigação de ganhar desses times todos aí, certo? Talvez a Bolívia na altitude vire um problema. Mas, em algum momento, o desempenho do Brasil vai ter que subir nas eliminatórias a ponto de ganhar dos times que estão acima dele. A tabela, né? E o Brasil não ganhou de ninguém aí ainda. Empatou com a Venezuela. Em casa. Com a Colômbia, como é que foi? Já teve? Perdeu. Perdeu lá com o gol do Dias. Perdeu do Uruguai, perdeu da Argentina em casa. Então, aí também, o desempenho do Brasil contra quem está acima dele vai precisar mudar. É um artifício comparar o ciclo de Diniz com... O ciclo de Diniz foi um erro desde o início. Foi um equívoco desde o início. Bom, e a Colômbia realmente está se colocando ali como um time que faz uma campanha tranquila. Esses 12 pontos aí vieram de 3 empates e 3 vitórias nas eliminatórias. Não perdeu ainda. É finalista da Copa América. Tem um jogador lá que eu acho que faria sucesso no futebol brasileiro. Rames. Rames Rodrigues. Eu não sei que você ia falar Arias. O Arias da seleção colombiana é mais... É mais limitado. É mais operário do que no Fluminense. No Fluminense ele tem mais liberdade. Mas isso mostra a grandeza dele. Que é função mais limitada, mais disciplinada o que ele faz. O Rios brilha mais com o Colômbia do que com o Palmeiras. É verdade, é verdade. Tem um papel com mais responsabilidade no time. Já o Arias tem um papel no time da Colômbia com menos... Não é que tem menos responsabilidade, mas ele parece ter menos liberdade no time da Colômbia. O Fluminense é o time dele. E Rames Rodrigues. E você tem que lembrar que Rames Rodrigues eles têm isso porque a Colômbia joga para deixar o Rames confortável. É. É, e ele corresponde, né? Também vamos ser justos. A Colômbia dá essa liberdade a ele e ele corresponde. É um jogador que dá uma contribuição importante. Dias iniciou a temporada muito bem lá na Inglaterra. Dias é um grande perigo. É, o Brasil sentiu isso na pele, né? Sim. Foi ele que virou o jogo. O Brasil foi só na frente. É emocionante aquele jogo. É, com o pai na arquibancada, depois de ter sido sequestrado. Foi uma grande história. Aquele jogo. E, bom, hoje, né? Pelo desempenho que foi demonstrado até hoje, Argentina, Uruguai e Colômbia são os times que vão para a Copa do Mundo sem... Dão a impressão hoje, né? Faltam ainda dois anos, mas dão a impressão de que são os que vão sem atropelo, né? Para a Copa. O Equador está fazendo o resultado em casa. Tem que ver que a campanha do Equador está sendo prejudicada pelos três pontos que ele perdeu, mas está fazendo o resultado. Não tem nada que indique que essa trajetória vai ser interrompida. Tá vendo? Mesmo com tantos times classificando, é muito competitivo, né? Eu amo os eliminatórios sul-luminicano justamente por isso. Agora que você colocou a Bolívia no páreo aí, eu fiquei preocupado. O que leva um assunto... E é verdade mesmo. O que leva um assunto, deveria ser permitido, é alto? Quatro mil e tanto. É. O nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur tem... Ele está furioso com isso. Tem andado num momento de indignação com o futebol na altitude. É. Porque ele disse que altera características fundamentais do jogo, enfim. Aquela bola voou. É. Bola voou. É. A contra-argumentação dos times bolivianos sempre é de que eles têm que jogar no calor do Rio de Janeiro também. É como eu... Na umidade. Eu tento argumentar isso com o Mansur, mas ele não concorda. Segundo especialistas, especialmente na Colômbia, que tem as duas condições, o risco de saúde de grande calor é bastante mais do que a altitude. Embora... Aí eu concordo com o Mansur. As características do jogo mudam mais da altitude. Mas quatro mil e tanto já é. É. Quatro mil e cento e cinco pesados. Mas tu sabe quem a gente tem que culpar por isso aí? Infelizmente, é o Brasil. Porque, você lembra, nas eliminatórias de 94, o Brasil tentou subornar... Com sucesso, o Ecuador vai jogar em Goiaquil. Ele tentou subornar Bolívia para jogar em Santa Cruz de Sierra. E Bolívia falou, não. Isso foi debatido no Congresso de Bolívia. Bolívia vai manter jogando em La Paz e o Brasil perdeu o primeiro pneu lá. Então, quando o Brasil voltou para as eliminatórias de 2002, tinha uma tentativa lá de controlar o peso financeiro do Brasil. E era o seguinte. Todo mundo tem um sede fixo. Tem que ser aprovado pelo Conibol. E todo mundo vai jogar todos os seus jogos. Então, se um tem que ir para a Anandosílis de La Paz, todo mundo tem que ir. O Venezuela, para desenvolver o esporte, o Venezuela foi permitido sedes múltiplos. O Brasil, pelo tamanho, tem direito a dois. E o Brasil escolheu o Rio e o São Paulo. E logo de início, isso foi um grande problema. O Brasil iniciou com uma vitória nervosa, o primeiro jogo em casa, contra a Ecuador e em São Paulo. Depois foi jogo contra o Uruguai, no Maracanã. Um a um. A torcida é revoltada. Eu lembro que foi para a coletiva depois. Luxemburgo, era o técnico. Ele estava falando, olha, os jogadores todos estão falando, A gente não quer jogar aqui. A gente não... Mas ele falou, olha, olha, eu estou falando para eles que a gente tem que jogar. Porque o regulamento, isso é regulamento. Tu vai ter que desenvolver uma casca para jogar aqui. Mas tu lembra o que aconteceu durante o percurso daquelas eliminatórias? O Brasil conseguiu driblar o regulamento. Por causa da crise de eletricidade e tal. O apagou. Então, acabou jogando as vitórias decisivas naquela campanha. Eram todos os foros de Rio e São Paulo, né? Então, caiu aquela coisa de tu tem que jogar... Não, aí virou uma anarquia. Quem paraí o Matheus, quem vale. Agora, o Martim Fernandes está dizendo aqui que há um movimento no Peru para levar os jogos para a Juliaca, a 3.800 metros. Por enquanto, é o Fossati que não quer. Mas ontem, a vitória da Bolívia fez essa gritaria aumentar. Olha aí, está vendo? Sim. Está vendo como ajuda? Enfim. As análises de Tim Vickery, o repórter inglês que adora as eliminatórias sul-americanas. Esperamos que o Brasil vença hoje o Equador, diminuir a tensão, a pressão no grupo e que na terça-feira não venha jogar com tanta pressão. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.